A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Inaugurado em maio de 1917, o passo municipal foi encomendado três anos antes pelo então prefeito Joaquim Macedo Bittencourt ao engenheiro Antônio Soares Romeu, que seguiu as regras da bela época. Sem indústrias nem arquitetura própria, mas com uma elite endilhada, os brasileiros copiavam modelos europeus, principalmente franceses, e importavam todo o material para suas construções. Não foi diferente com o Palácio Rio Branco, nome dado em homenagem ao barão falecido em 1912. Ostentando uma miscelânea de estilos que iam da arte-deco ao neoclássico, o Palácio foi erguido em estilo eclético, com acentuados tons Art Nouveau. Seus contornos arredondados, a predominância de flores na pintura das paredes internas, executadas pelo pintor Torquato Basse, os móveis de inspiração francesa obedeciam ao gosto do velho mundo, e plantavam em pleno sertão brasileiro os primeiros frutos da sofisticação europeia. Erguido em 600 metros quadrados, com dois pavimentos e um porão, o Palácio começou a ser construído em 1915, para abrigar a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a Procuradoria e outros setores do poder. Há poucos anos, uma ampla reforma devolveu ao Rio Branco seu antigo esplendor. Infestado pelos cupins e destruído pela ação do tempo, todo o madeiramento foi trocado. Recuperou-se também todo o encanamento e o sistema de rede elétrica. O passado, no entanto, ficou preservado na restauração dos adornos, nos lustres de cristal, nos janelões de vidro bisotado, nos corrimãos de ferro. O salão nobre, que ocupa toda a fachada superior do prédio, guarda a suntuosidade das festas do Império do Café. Aqui permanecem o impecável assoalho de madeira, as pinturas florais, os móveis de época. É quase possível ouvir os ruídos do baile de Galan, em homenagem a então o presidente Pitácio Pessoa, em sua visita a Ribeirão, em 1922. Do balcão onde ficava a orquestra, era possível divisar pelos espelhos da parede em frente, quem chegava para a festa. E segundo contam os antigos, os acordes da orquestra variavam de acordo com a importância do convidado. O grande Salão Rosa, onde antigamente aconteciam as sessões da câmara, mantém seu contorno original. Nas paredes, quadros de artistas da cidade imortalizam pedaços da história. A primeira capela, os homens em frente ao coreto, antigas ruas e praças. Ocupado hoje pela burocracia do poder executivo e pelo movimento de funcionários, o Palácio Rio Branco destoa da paisagem moderna na cidade que não para de crescer. Na pressa dos tempos que correm, porém, é preciso perceber nos cantos do velho palácio as marcas da memória. São elas a garantia de que a história continuará a ser contada. A primeira capela, os homens que sigam, é preciso perceber nos cantos do velho palácio. Obrigado.